Foi uma sexta-feira de calor intenso em Ângaro-Ring. A temperatura do asfalto chegou a mais de 60 graus na segunda sessão, e isso distorceu completamente o resultado do primeiro treino. De manhã, com o asfalto na casa dos 50 graus, Max Verstappen foi o mais rápido, mas ficou a apenas 69 milésimos de segundo à frente de Valtteri Bottas e 167 de Lewis Hamilton. De tarde, ele foi o terceiro, distante de Bottas e de Hamilton, e descontente com o comportamento do carro. Por causa disso, o único deles a fazer uma simulação de corrida foi o Bottas, que deu nove voltas com pneus macios. Mas isso não pareceu abalar as equipes nem os pilotos. No fim do dia, todo mundo se dizia satisfeito com o trabalho feito, que havia sido suficiente para os engenheiros estarem prontos para o calor absurdo da tarde ou para as temperaturas mais habituais, como foi o treino da manhã. Se lá na frente tudo correu como de hábito, a maior surpresa foi a Alpine, com Alonso em sexto na primeira sessão e Ocon em quarto na segunda. Ela e a Alfa Tauri foram as únicas que não se perderam muito no calor da tarde. Não é surpreso os alpines que brilharem nas sextas-feiras, mas nos sábados eles raramente mantêm o mesmo padrão. Já a Alfa Tauri só contou com o Gasly, que foi quinto e sexto. Yuki Tsunoda bateu forte na primeira sessão e só conseguiu dar uma volta no fim da segunda. Foi o quinto acidente forte de Tsunoda nesse ano. Ele bateu em Imola, em Baku, em Mônaco e em Paul Ricard. Isso diminui demais o tempo de pista dele e tem repercussão negativa no orçamento da equipe. Quem deve aparecer melhor nesse sábado é a McLaren, que sempre faz o oposto da Alpine. Melhora muito depois de sextas-feiras, abaixo das expectativas. Hoje ela teve Lando Norris em nono nas duas sessões e Ricciardo em décimo quarto e décimo terceiro. Amanhã se espera uma melhora significativa, principalmente com mapas de motor mais agressivos, o que aumenta ainda mais a eficiência de seu DRS, o melhor de todo o grid atual. Nenhum outro carro ganha tanta velocidade quanto os McLaren quando abrem as asas traseiras. Foi isso que se viu na pista nessa sexta-feira e o que se acredita que vai se ver nesse sábado. Mas o que importa mesmo é a luta entre Verstappen e Hamilton e como eles vão agir nessa corrida, duas semanas depois do acidente de Silverstone. O fato é que os dois trocaram de papéis em relação aos anos anteriores. Agora, Verstappen tem o melhor carro e é o favorito na disputa do título. E se Hamilton sabia que Verstappen dispararia na frente se ele não tomasse a liderança logo na primeira volta de Silverstone, em Hungaroring a situação é exatamente a mesma. A primeira sessão mostrou isso. Verstappen usou o mesmo motor que tinha na Inglaterra, logicamente com um mapa mais prudente, já que era preciso confirmar na pista que não havia danos remanescentes da batida de Silverstone. Por isso, a atitude de Hamilton precisa ser a mesma, arranjar um jeito de tomar a primeira posição o mais cedo possível e tentar segurar Verstappen em uma pista em que a maior pressão aerodinâmica do carro da Red Bull deixou o holandês em vantagem. Desde a chegada à Hungria, nenhum dos dois admitiu culpa na batida da Inglaterra e disseram que não vão mudar o jeito de pilotar. No caso de Hamilton, é natural que seja isso mesmo. No de Verstappen, não. Muito pelo contrário. Claro que ele não vai admitir isso, mas a própria equipe deve interferir para que ele evite as batidas, mesmo que para isso tenha de aliviar o acelerador e ceder posições. A equipe tem um argumento muito forte. Quando chegaram a Silverstone, Verstappen tinha 33 pontos de vantagem sobre Hamilton. Depois da batida, só sobraram 8. Com um carro mais rápido, ele pode ser prudente e esperar a troca de pneus para se impor. Se os dois baterem, é ele, Verstappen, quem tem mais a perder. Se isso acontecer de novo, a vitória pode cair nas mãos de Bottas, de Leclerc ou até de Lando Norris. E se acontecer com frequência, pode até ser que no fim do ano, o campeão não seja nenhum nem outro. A história mostra que isso já aconteceu. Eu fico por aqui e lembro que vocês podem deixar seus palpites no Bolão do Lito até o começo do Qualify, às 10 horas desse sábado. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br e dizer quem vai fazer a pole, quem vão ser os três primeiros e quem vai fazer a volta mais rápida. Eu volto às nove e meia desse sábado, na live da prova de classificação. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Espero vocês lá. Um abraço grande e muito obrigado por acompanharem nossos vídeos e o nosso podcast Rádio Padóquia, nos principais agregadores. A gente se vê amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho